Ok galera minha, vamos agora salgar o menino para fazer o bacalhau, olha os cortes que eu fiz aqui, como foi bonito galera Vou passar bem sal, vou passar bem sal, Niltinho falou Olha como está ficando esse bacalhau, está ficando show de bola galera minha Galera minha, fiz a engorda aqui embaixo, escambei o peixe, a movimentação está boa de peixe, vou lá embaixo ver se eu perdo peixe agora para vocês Galera minha, peguei uma cavala bonita aqui galera, o disparo foi bom, estou sozinho, estou com Deus Larguei a boita ali de qualquer jeito, só para registrar para vocês, olha isso, olha isso, que maravilha E aí galera, a barbela fechou, era para eu ter trazido para a mão, eu relaxei e ela escapuliu, foi embora, desacerto, desacerto total Tiro foi perfeito, a cavala estava na minha mão, gostou de eu parar para pegar o pod self e para gravar, mas está valendo Galera minha, hoje eu estou sem o boné, mostrando a cara, vou mostrar para vocês uma coisa legal, genial galera Olha a transparência dessa água, que coisa mais linda, olha só E eu vou, já está arrumado, eu não vesti a roupa ainda, mas eu vou agilizar para dar tempo, pegar o pesqueiro Galera minha, olha o cabo da arma de Niltinho Cheio de florzinha, cheio de atrator, é o segredo de ele pegar os peixes galera minha, olhem só isso Dá um legal para a galera aí Niltinho Vamos nessa galera, mostrar para vocês o meu mundo, parte do meu mundo, eu acho que vou pular daqui ó, daqui a pouco vou me arrumar Olha só galera, Farol da Barra, Salvador Bahia, Porto da Barra Procurem fazer algo que te faça bem e que seja saudável, eu vou fazer isso agora Um mergulho contemplativo, respeitando os exemplares, pegando só peixe esportivo E aproveitando para limpar o mar também galera, se tiver algo que não é do mar, no fundo do mar, eu retiro Vamos fazer a nossa parte, agora eu aprendi uma coisa, não seria melhor não sujar Seria mais fácil assim não sujar, para não ter que ficar limpando Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, vou botar aqui embaixo da água galera minha Uh galera, a minha está registrada, eu volto já com o peixe, aguardem eu volto já com o peixe Um abraço a todos, like, se inscreve, sininho para ativar e um abraço a todos, eu volto já Ok galera minha, minha prancha está aqui em condições, vou calçar a nadadeira aqui e quando a onda vier Eu me jogo aqui, certo? Eu me jogo aí nessa coisa linda, esse margão lindo Então aguarde, vou fazer um vídeo rápido aqui galera, espero que, espero em Deus dar tudo certo Conteúdo bacana para vocês, fazer um registro massa, Renato Lobo Mídia na área Olha a onda, olha só como ela veio galera minha, eu quero outra dessa Jeová Vem, eu vou abraçar aqui a prancha galera, ao mesmo tempo que eu tenho que gravar Eu tenho que segurar a câmera, segurar a prancha, segurar tudo E é aqui que eu vou, está vindo agora, está vindo aí, está vendo aqui? Um pouquinho abaixadinho, olha o abistério aqui na descrição, está vendo? Eu acho que está vindo a onjinha aí, esperar ela engordar Vem a boneca me buscar, uma galera fazendo um mergulho contemplativo ali Agora ela está vindo, olha aí ó, olha aí ó, fui, fui Uuuuuh galera minha É isso galera Vou calçar outra nadadeira, vou deixar a câmera aqui gravando Eu quero ver como é que está aqui em baixo Galera minha, estou com a camisa do Superman Tem que ter a força do Superman para seguir em frente E eu vou fazer, fazer isso Eu vou seguir em frente e pegar o peixe para vocês Para levar para a cozinha de Niltinho, fazer o peixe frito a moqueca E aí E aí E aqui E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Então galera, vou mostrar para vocês o meu colar. Tinha que fazer um peixe frito com a família, na casa de ninho, tinha um delas. Está valendo. O importante é contemplar a natureza. A gente não pode viver só de pegar peixe. Só em você estar mergulhando, curtindo o ambiente, já é gratificante, pessoal. Já está valendo, galera minha. Vamos puxar com o peixe frito. Galera, vocês viram como o ninho desceu? Não fez movimento nenhum quando chegou lá embaixo. Desceu na cota de equilíbrio. A própria cota de equilíbrio fez com que ele fosse ao fundo do mar. Depois eu vou falar sobre o que é cota de equilíbrio. Está certo? Mais uma dica do canal Renato Lobo Media para vocês. Eu vou sempre estar deixando uma dica aí, galera, da pesca sub-amadora para vocês. Galera minha, aqui embaixo é um ambiente bastante movimentado de peixe. Então, o pesqueiro, quando está bastante movimentado, possivelmente pode passar um peixe de passagem. Então, tem várias espécies de peixe aqui e nenhum deles eu pego, porque não são peixes esportivos. Quando você pega um peixe desse, que não é esportivo, você acaba com o pesqueiro. O pesqueiro fica vazio e você perde a chance de pegar um peixe maior. Essa é a dica que eu tenho para te dar. Não pegue os peixes que ficam enfeitando o pesqueiro, porque esses peixes é que emitem um som que atrai os outros peixes, que chama frenesia alimentar. Quando eles estão se alimentando, eles emitem um som que chama frenesia alimentar. O ambiente está bonito e eu vou registrar para vocês. A movimentação de peixe, observe, e eu não pego nenhum deles, porque não são esportivos. É isso aí que você tem que entender, galera. Respeitar a questão do peixe esportivo e do peixe não esportivo. Não sair pegando tudo que vê. É pesca seletiva, o nome é pesca seletiva. Beleza? Espero que vocês entendam aí. Passa adiante esse vídeo para a sua galera que está iniciando na pesca, que sai matando tudo e acaba com a fauna. E é isso aí. Então vamos ter consciência. O mal de surf está dentro da manga da roupa. Todo esforço vale a pena. A minha mãe falou uma vez para mim. Meu filho, você quer, você pode, você consegue. As pessoas não entendem. A minha vontade é fazer o melhor e eu vou conseguir fazer o melhor para vocês. Não para me exaltar, mas para agradecer a cada um de vocês. Agradecer a Deus por ter feito maravilhas em minha vida, na vida de vocês também. Estou fazendo esse registro para vocês, para a gente se alegrar juntos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, tudo isso aí é desenho, é sinal. É só você prestar atenção no sinal. Coisa linda de Deus. Olha para isso. Nem todo mundo tem esse privilégio. Graças a Deus. Graças a Deus. Pera aí, pera aí, pera aí. E o cara passou quase em cima dele. E o cara passou quase em cima dele. Um mazão desse, mas tem a boia ali, aquela boia ali, é para sinalizar que tem que passar por fora da boia. E esses caras não tem respeito não. A todo instante é isso aí, galera. Eu tenho que registrar para ver se as autoridades tomam uma providência. Estou chateado. Estou chateado. Dá raiva, porque tem vidas aqui embaixo. E isso, bora, velho. Bora. Estou passando as lanchas. O que temos para hoje, galera, é esse pôr do sol lindo. Aquelas nuvens atrás do farol fazendo um desenho lindo. Um desenho da natureza. Olhem só aquela pintura. Show de bola. Eu vou registrar aqui, ó, uma lanchinha aqui. E aquele pôr do sol lá em cima. Eu vou subir na prancha. E eu vou subir na prancha, galera. Estou nela. Estou nela, galera minha. Estou montado na prancha. Atirei na cavala. Cavala escapulho do arpão. Do nada. Não sei como aconteceu isso. Isso estraga a pescaria, porque o tiro foi bom. Eu podia ter trazido para mim, mas tinha a registrar de baixo dábio. Eu ia mergulhar para fazer o registro. Daí a cavala escapulhou. A pôr fechou. A barbela fechou. Ela saiu passeando. O tiro foi no meio certinho. Eu vi o disparo. Mas, fica com experiência. E é isso aí, galera. Estou contente. Não é só o peixe que faz a gente ficar contente. O contemplar está aqui nesse momento aqui, ó. Nesse mazão lindo aqui. Isso é gratificante. Vou registrar aquele pôr do sol ali. Galera minha, eu estou com medo que a água está ficando escura. E eu estou aqui sozinho. E eu estou indo embora. E eu estou aqui nessa água escura sozinho. E eu vou para a beira. Está registrado, galera minha. Esse é o meu mundo. Deixa um like. É para fortalecer. Ativa o sino para receber as notificações. E se inscreve no canal. Renato Lobinia. Galera minha. O cabelo está afanhado, mas está valendo. É aqui que eu vou terminar, ó. A força do Superman. Galera minha. Muito bom. Ok, galera minha. Registrando. Esse cara aqui, ó. Vou fazer um bacalhau com esse peixe. Vejam o antes e o depois. Está legal? E depois o preparo. Aguardem. Esse facão aqui, galera. Eu cortei o bico dele. Cortei assim. Fiz esse desenho. Dei uma molada legal. Fiz um trabalho de esmeril. Com lixa d'água. Observe o corte desse filé que eu estou fazendo aqui. Para virar bacalhau. Olha só que maravilha. Olha a qualidade dessa carne, galera minha. Observe, hein. Observe, hein. Eu não sou mestre em corte de peixe, não. Mas está dando para o gasto. É porque eu não estou conseguindo eu mesmo gravar e eu mesmo cortar. Então eu estou fazendo aos poucos. Aguardem que vocês vão ver o resultado final. Está vendo aí? E eu agora estou ficando expert. Não sei nem como é que se fala. Estou ficando fera no filé. Certo? Não tenho uma faca apropriada, galera minha. Mas eu tenho meu facãozinho aqui que eu... Eu personalizei esse facão aqui. É um facão humilde. Certo? Mas que tem um corte muito legal. Eu dou manutenção. Eu boto o óleo para guardar. E aqui ficou filé. E agora eu vou preparar o bacalhau. Vou jogar aqui por cima o sal. Esperar aí pelo menos uma semana no sol. E voltaremos com o essopado. Com escaldado. Não, vou fazer um essopadinho com azeite de oliva. Azeitona. Azeitona, azeite de oliva, tomate bem vermelhinho. Você vai ver, vai ficar top. Para comer com pão cacetinho de sal. É uma entrada de... De gente... É, não. Gente importante, aguarde. Vamos agora salgar o menino. Para fazer o bacalhau. Olha os cortes que eu fiz aqui. Como ficou bonito, galera. Eu acho que eu vou trabalhar... Fornecendo para esses supermercados aí. Pode passar bem sal. Vou passar bem sal. O Niltinho falou. Bastante sal. O modelo não era para ele. Aproveitava tudo. Não, eu quero fazer o filé para ficar bonito. Para fazer o vídeo do canal. Ficar bonito. Galera, tem que botar bastante sal. O Niltinho falou. E sol. Durante uma semana, galera. Mas a primeira vez, tem que fazer a salmoura dele. Fechando uma vasilha no sal. É assim, Nilt. Bota no sal, não vai feder. Tem que botar numa vasilha. Para ele soltar o líquido. No sal mesmo, ele fazer a salmoura dele. Para depois você botar para secar. Ouviram aí, galera? Fala aí, Nilt. Tem que fazer como, Nilt? Faz salmoura. Como é que faz a salmoura, Nilt? Bota uma vasilha. Deixe ele no sal. Dormir no sal. Está bom de sal aqui, Nilt? Está. Agora você tem que espalhar. Você está botando salmoura no gasol. Está no gasol. Fala aí. Mas depois eu tenho um esquema de tirar o sal. Bota na água de molho. De um dia para o outro. E depois escalda um pouquinho. Bem pouquinho. Se você botar dentro aí, você tira e espalha. Qualquer pedacinho da pontinha, tem que ter... Todas as pontinhas, num detalhe, tem que ter sal. Bastante sal, né, manhão? No lugar certo aqui, ó. Sal, sal. Mas vai virar salmoura, vai ficar na vasilha, vai ficar tudo bonitinho. Pronto, galera. Eu vou encerrar aqui um pouco. Depois eu volto com o peixe já virando bacalhau. Que beleza, hein, papai? Eu sou rico das graças de Deus. Eu como bacalhau. Feito por mim mesmo. Um abraço a todos. Olha só. É do início ao fim. Acompanhe como eu capturei o peixe. E depois fiz o filé. Depois fiz o bacalhau. E depois vem o preparo, a degustação com a família. Se vocês gostaram aí, galera. Deixa esse like para fortalecer o canal. Se inscreve no canal. E ativa o sino para receber as notificações. E rumo aos 10k. Quem sabe um dia a placa do YouTube... Ai, meu Deus. É uma placa. Já pensou? Um abraço, galera minha. Fui. Ok, galera minha. Registrando o bacalhau. Está no sol. O sol está brilhando. Eu estou deixando aqui. Vamos ver aí. Uma semana quase. Acho que uma semana é muito. E o sol está brilhando. Eu estou aqui na minha antena Sky. Preparando o bacalhau. Galera minha. Olha isso, galera minha. Só hoje, galera minha. Olha só. Tomou sol hoje o dia todo. Olha como está ficando esse bacalhau. Está ficando show de bola, galera minha. Vou botar para tomar outro sol amanhã. Esse lá já está sequinho. Sequinho. E a carne está ficando bonita. Vou comer esse sopado de bacalhau. Olha. Que beleza, papá. Só um dia de sol. Só hoje. Só hoje aí. Ok, galera minha. Fogo baixo. A panela não está bonita não. Mas o que está aqui dentro da panela. Está valendo. O importante é isso aqui. O bacalhau de Renatinho, galera minha. No mate. Bastante tomate. Bastante cebola. Tem aqui a azeitona. Um pouco de corante. Tempero verde bem pouquinho. E aqui tem bastante tomate e cebola para desidratar e virar o caldinho. Ok, galera minha. Não coloquei água por enquanto. Não coloquei água nenhuma. Observe o caldinho já desidratando. Esse bacalhau vai ficar formidável, galera minha. É um bacalhau para degustar com pão de sal. Fogo baixo. Tampo bem aqui a panelinha para desidratar. E daqui a pouco vocês vão ver. Bacalhau raiz. Feito por Renatinho. Galera minha, já meti a mão aqui. Já fiz meu sanduíche. Olhem só. É o pãozinho com bacalhau. Ficou formidável. Gente está preparando aqui também. O banquete dele. Olhem só, galera minha. A festa está formada. E... Daqui a pouco eu vou ter que desligar porque eu vou curtir o meu momento. Ok, galera minha. Fazendo revista aqui do meu amigo Francisco Dias Tube do canal do YouTube. Acompanha o canal do meu amigo Francisco aí. Chico Dias Tube. É isso aí. Estamos juntos no mesmo objetivo. É isso aí. Frascaria, natureza, qualidade de vida. Exatamente, galera. Isso aqui é qualidade de vida. Procurem fazer algo que te faça bem e que seja saudável. E nós estamos fazendo isso. Gente mental, saúde para o corpo. Olha o estilo de Francisco. O cara parece até um gladiador, parceiro. Gladiador do mar. Estamos juntos. Um abraço. Estamos juntos. Valeu, Francisco. Venha. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Fica com Deus, velho. Obrigado por me prestigiar. Eu vou prestigiar você também. Um abraço, galera minha. Aguardo que voltaremos com o peixe, viu? Segue aí o canal de meu amigo Francisco. Rumo aos 10k, quem sabe o dia.